FAL! Contra Gul'dan! Sua alma será minha! Pelo martelo da perdição! Tá feito? FAL! FAL! Tem peixe aí? FAL! Meus olhos estão abertos! FAL! 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 É o sangro, Púrkito! Eu obedeço! Tá feito! FAL! 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 Você é o meu mestre? Senda ao seu medo! Sinta minha dor! TANTAS POSSIBILIDADES! TANTAS POSSIBILIDADES! TANTAS POSSIBILIDADES! FAL! TENTAS POSSIBILIDADES! Estou quase sem tempo. Estou pensando. Você ouve o chamado dele? Sim, Taminhador! É assim? Uma tensão. Eu sou o quadro sem tempo! Eu sei! Eu sei! O que é isso? O que é isso? O fim está próximo! O que é isso? Opa! Eu quebrei um diamante! O que é isso? 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 Estou me so imaginando. Uma sinfonia de tempo. Acaricie o seu medo. Seja purificado pelo fogo. Eu escuto por arcos. Porra! Você é o meu mestre? 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 Não! Boa! Tent-gill! Tchau, tchau.